E aí gente, hoje eu trago pra vocês o vídeo de comprinhas pra UAB Eu fui na Perrecocha aqui em Recife, isso aqui não é um publicidade, tá? Não é nenhum merchan Eu fui lá pra comprar algumas coisinhas que eu tava faltando pra poder fazer o meu escritório, a minha feteadeira e tudo mais E eu vou mostrar pra vocês e já já sai tour Eu já tava ansiosa Então vamos lá pras comprinhas Primeiro eu vou mostrar esse espelho aqui que eu comprei lá na Perrecocha Ele foi R$88,00, eu achei enorme Então eu acho que valeu a pena porque espelho é um negócio meio caro Aí eu comprei essa tinta aqui, que ela é tinta spray Eu comprei ela metálica assim, dourada, porque eu quero dar uns toques de dourado assim no escritório Então eu comprei ela, eu acho que ela foi R$14,00 ou foi R$11,00 Uma coisa assim E precisa de CPF pra poder comprar ela, eu não entendi porquê Não vi a necessidade, mas segundo o homem é por causa da pichação e tudo mais Vai saber Eu comprei também essa prancheta aqui Que ela foi R$2,50, que eu vou pintar ela É um... Aí tava lá na promoção de R$5,00, R$4,90 Várias fronhas e tinha vários modelos lá E eu comprei essa aqui Que eu achei linda e maravilhosa Com listras e tudo mais, tinha uns detalhes bem bonitos E o tecido muito bom Então foi R$5,00 cada um Eu comprei dois pra poder fazer o conjunto aqui, ó Pra ficar bonitinho Comprei também uma fitinha 3M pra poder grudar os quadros Que eu irei colocar na parede Parede de quadros Eu tava ainda pensando, meu gente, se eu faço uma parede de quadros Porque o escritório é um ovo, né? E... É um ovo E pra eu posicionar a câmera, pra ficar numa distância boa, legal, bacana Olha, eu vou penar, mas vai dar tudo certo Aí esse óculos aqui, maravilhoso R$32,00 Achei um pouco caro Minha mãe que me deu, porque eu não tive coragem de dar Isso, isso Mas é um foto retrato em forma de óculos Eu achei show E essa cor azul Tiffany, maravilhosa E comprei capa de almofadas Porque o início esmelou muito elas E eu fiquei morrendo de pena de fazer de novo Ou de botar pra lavar E a cola se dissolver, enfim Aí eu comprei essa capa de almofada maravilhosa De R$14,00 Essa capa aqui de almofada Que foi R$12,00 E essa aqui Que foi R$14,00 também Tô olhando pra colocar E agora eu vou mostrar algumas comprinhas Que eu fiz pra mim de beleza, né Enfim E depois eu mostro os recebidos Então primeiro eu vou mostrar esse batom aqui da Tracta Que muita gente me perguntou Que batom é esse Lindo e maravilhoso Que eu estou no vídeo do Dia das Mães Com minha mãe E é o batom luxo Mate 69 É o número dele E ele é assim Um marrom acinzentado Meio roxo Meio lilás, sabe Eu achei ele maravilhoso Super sequinho Mas não é duro de passar Eu achei ele super confortável Aí comprei também Essa água micelar Que está se bombando na NET Ultimamente E eu fiquei super curiosa pra saber Porque ela é 5 em 1 Ela limpa, demaquila Purifica, suaviza e reequilibra E eu fiz o teste Eu comprei ela tem uma semana só E eu já usei isso tudo O que eu estou pra falar dela Assim de pouco tempo de uso É que ela retira mesmo a maquiagem Só que pra tirar uma maquiagem normal Eu tenho que usar dois disquinhos de algodão E só paro dessa aguazinha Por isso que gasta tanto Eu gastei ela R$31 no lojão do shopping E comprei também o shampoo do Tio Natcho Clareador É um shampoo clareador pros seus cabelos Com camomila e geleia real Não é publicidade Eu comprei mesmo E foi caro Foi R$50,00 e alguma coisa Não comprei o condicionador Porque eu não tive coragem de dar R$100,00 No shampoo e condicionador não Mas eu vou começar a usar somente ele como shampoo E nada mais Somente ele como shampoo E vamos ver se ele vai ter resultado Se ele tiver resultado Eu volto em vídeo e conto pra vocês Eu tenho que esperar pelo menos um mês usando ele Somente ele né Pra ter alguma coisa Resultado Tudo mais Eu não comprei muita coisa assim de beleza não Eu só tô bem controlada Mas agora eu vou mostrar pra vocês os recebidos Dos últimos tempos Eu postei até lá no Instagram Que as pernas maravilhosas Mandaram pra mim Esse kit aqui Que é o bege escuro E o bege claro Minha cor é bege claro Ele é super prático Você aperta na sua perna Em direção à sua perna Depois você vem com a mão E espalha E ele fica bem sequinho Espera uns 5 minutos pra secar E pode vestir uma roupa Fica super natural Fica super bonito mesmo Cobre assim manchinho e tudo mais Parece que você tá de meia calça Eu gostei muito Recebi aqui também no dia do sorriso Curaprox mandou pra mim Que é super parceira aqui do canal Curaprox E mandou pra mim essas escovas interproximais Pra poder escovar entre os elementos E vem com cabecinhas pequenas Até grandões Pra você encaixar bem direitinho Entre o seu dente e outro E fazer a escovação Perfeitamente ali Onde é um probleminha Acúmulozinho de placa bacteriana Eu ainda não utilizei Porque eu sofri uma cirurgia Pra quem me segue no Snap Eu sofri uma cirurgia Eu fiz uma gigoplastia, né? Vocês estão vendo a diferença? Essa foi a primeira cirurgia Tá doendo um pouco ainda Essa foi a primeira cirurgia Da gigoplastia Pra depois fazer o arremate final E vai ficar tudo lindo e maravilhoso E muito obrigada Curaprox Eu amei E nessa caixa aqui Eu comprei Comprei Eles entraram em contato comigo E eu escolhi as peças no site, certo? Então é o seguinte A loja se chama Retroca A loja tanto vende roupas novas Como tem o lado do Bazar também Que eu achei bem interessante São roupas usadas Mas são roupas conservadas, entende? Mas eu escolhi roupas novas E eu vou mostrar pra vocês Como o preço vale muito a pena E aqui pra Recife Demorou dois dias, minha gente Dois dias Eu achei essa responsabilidade Nota 10 A comunicação de compra e venda Foi excelente Eu tô recomendando muito essa loja Porque as peças são bem baratinhas mesmo Então eu vou começar por essa daqui Que eu achei muito linda Que é esse shortinho aqui De peixinho Eu achei perfeito, minha gente Cara, de criança mesmo Tudo eu comprei com número de 3 anos Porque Vinicius é gordinho Ele tem 2 anos, 7 meses Mais uns 3 anos De 4 anos Ficou um pouco grande pra ele ainda E essa blusinha aqui Que eu achei muito fofa Dos peixinhos Agora preste atenção no preço Esse conjunto aqui Tá custando R$26,90 Uma coisa assim R$26 ou é R$27,00, minha gente? Minha gente É algodão É bom O negócio é bom Aqui é Tactel, eu acho E a marca é Kili Que é a marca que Vinicius tem muita roupa da Kili Então eu recomendo muito Porque bate na máquina e usa Bate na máquina e usa Bate na máquina e usa O segundo conjuntinho Foi essa blusinha aqui Maravilhosa Da Kili também Mesma marca Achei linda, linda, linda Super fresquinho Com essa bermudinha Que eu achei a coisa mais fofa 3 anos também E esse conjunto aqui R$29,90 R$29,90, minha gente Num conjunto de criança Hoje em dia Essa é uma raridade Eu tô impressionada Porque chegou muito rápido Você sabe que eu sou muito sincera com você, né? E essa blusinha aqui Que é a mais carinha assim De todas Que ela foi R$39,00 Foi R$36,00 Coisa mais linda de pó Assim, a coisa mais linda De causa da pó Achei muito, muito, muito fofo Muito bem feito Os botãozinhos aqui É da Tufi Nunca ouvi falar Mas se vocês conhecem É uma girafinha Achei linda, 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 linda Amei, amei, amei Então de parabéns A loja Eu gostei muito E eu espero que me mandem mais coisas Porque eu gostei bastante E os preços são maravilhosos Eu gostei bem E se vocês quiserem desconto E quiserem comprar roupa dos seus filhos Já também De menina ou menina Quem comprar através de mim Vai ganhar R$20,00 de desconto Com o link que vai estar aqui Na descrição do vídeo Ok? Então é isso, minha gente Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam do joinha Se inscrevam no canal Se você está me vendo pela primeira vez Para receber os próximos vídeos Em primeira mão E até o próximo vídeo Tchau Tchau